Oi gente, tudo bem com vocês? Eu recebi os produtos da Happy Beauty para testar, para conhecer. É uma marca nova no mercado, é brasileira, cruelty free e une maquiagem e tratamento. Eu recebi todos os produtos que eles lançaram até o momento, por enquanto são seis, ainda deve ter mais. E eu escolhi este produto que eu vou mostrar hoje, que é um primer e tratamento. Então você não precisa usar somente nos dias em que for maquiar, ele é um produto bem interessante. Eu escolhi este produto para mostrar para vocês, porque a marca me ofereceu um cupom de desconto que vai valer de hoje, dia 6 de abril, até o dia 20. Então assista a resenha, conheça o produto primeiro, no final deste vídeo eu vou falar sobre este cupom de desconto, tá bom? Este aqui é o Primer Stick Blur, ele vem nesta caixinha aqui. Ele é um stick, um bastãozinho, parecido com aquele protetor da Avene, que eu mostrei outro dia. Ele vem com 11 gramas, o preço cheio do produto é R$ 89,90, hoje mesmo eu olhei no site e ele está na promoção por R$ 82,90. Ele é um primer, ele pode ser usado como um primer, ou seja, antes de usar uma base de maquiagem. Porém, ele também é um tratamento. Vou dar uma referência aqui para vocês de um produto muito parecido, que é este Sebium Pore Refiner. Eu já fiz resenha dele, antiga aqui no canal. Quem quiser vai lá dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui embaixo. Este produto aqui, ele é um hidratante que tem um efeito blur imediato de disfarce de poros. E também oferece alguns tratamentos de controle de oleosidade, de redução de poros, enfim. Eu acho este produto aqui muito similar ao Primer Stick Blur que a gente vai mostrar hoje, tá? O que ele pode oferecer de benefício para a sua pele? Ele pode acalmar a pele, diminuir a vermelhidão. Ele funciona como um antioxidante, ele tem vitamina C, vou falar dos ingredientes. Ele promove redução de poros imediato, porque ele tem um efeito blur, aquele efeito comum no primer mesmo, que é um efeito ótico de disfarce de poros. Ele é antisséptico e cicatrizante. Ele tem Tia-3, que é óleo de melaleuca, que é muito famoso nesse tipo de atuação na pele. Agora, deixa eu falar dos ingredientes. Ele tem como emoliente, que pode promover uma hidratação na pele, manteiga de cacau, óleo de coco e óleo de rícino. Ele tem o Ascorbiopalmitate, que é um derivado de vitamina C. Ele tem vitamina E, então ele tem uma ação antioxidante na pele. Ele tem cera de candelila, que equilibra o teor de lipídios na pele, então ele pode dar uma controlada na oleosidade. Ele tem sílica, que também absorve o excesso de oleosidade da pele. Tem a niacinamida, é o ingrediente queridinho da temporada. A gente tem visto bastante produto de tratamento. Ela acalma a pele, ela tem vários benefícios, inclusive até de uniformização da pele em relação à pigmentação. E aqui ela tá como calmante mesmo. Ela é ótima pra melhorar a qualidade da barreira da pele. Tem Tia-3, óleo de melaleuca, que eu tava comentando sobre a ação antissética e cicatrizante, regeneradora. E tem aqui uns óleozinhos, que eu acredito que estão aqui principalmente pra dar uma fragrância maravilhosa pra esse produto. Ele tem um cheirinho delicioso e pode ser por causa do óleo de patchouli e um óleo de capim-limão e extrato de amameles que tem aqui. Gente, é uma das características mais gostosas, além do sensorial mesmo, dele na pele. Esse cheirinho desse produto é delicioso. É um cheirinho onde sobressai mesmo o capim-limão. É assim, muito perceptível e muito gostoso. E dá um cheirinho, uma sensação de limpeza, higiene, sabe? É muito gostoso. O principal efeito mais visível mesmo com o uso imediato é a cobertura em relação a disfarce óptico de poros. Eu vou passar aqui, eu não sei, olha, eu tô sem nada na minha pele, tá? Eu vou passar aqui, eu não sei se no vídeo vai dar pra mostrar, mas se não mostrar na hora de edição, de editar, eu vou ver se eu coloco foto de antes e depois, sem cobertura e com cobertura. E aí, eu mostro pra vocês. Você pode passar somente onde você tem os poros dilatados, se você não quiser passar no rosto todo, tá? Você pode inserir na sua rotina de tratamento e aí eu sugiro que você, assim como aquele Bioderma Pore Refiner, eu sugiro que você insira no lugar do hidratante. Porque ele já tem função hidratante. Vou mostrar aqui, não sei se vai dar o efeito, mas eu vou mostrar aqui antes e depois. Vou aplicar na testa também. O efeito na pele, essa cobertura matificante que ele dá é muito gostosa. Você passa a mão na sua pele e parece que tem um pozinho bem fininho, aveludado. Ele não tem nada de melado, nem de manteiga, nada disso. Ele é sequinho e matificante. Você sente que a pele tá seca. Ele tem esse efeito de sugar a oleosidade mesmo. E esse acabamento aveludado que fica ótimo pra receber um filme de maquiagem, né? Depois dá um acabamento super bonito na maquiagem. Na rotina de cuidados, caso você queira colocar esse produto aqui no seu uso diário como tratamento, você pode colocar, então, no lugar do hidratante, tá? Então, antes do protetor solar. Seja ele com cor ou sem cor. Se você usa um protetor com cor, usando como base de maquiagem o protetor, aí é legal que ele já vai dar esse filme pra receber e deixar o protetor mais bonito. E agora eu vou dar uma opinião, uma dica meio polêmica. Não é todo mundo que vai concordar comigo e nem precisa, né? No final você pode testar e fazer o que for melhor pra você. A gente sabe que o primer normalmente é usado bem antes da maquiagem. Então, teoricamente, você usaria o protetor solar como último passo da rotina de cuidados. Aí depois você passaria o primer pra depois usar a base de maquiagem. Isso é o que os maquiadores geralmente recomendam. Mas a minha experiência, o que eu tenho experimentado quando eu uso o primer, que não é sempre, eu tenho feito o seguinte, eu passo o primer primeiro. O primer primeiro é ótimo. Eu passo o primer depois do protetor e depois do protetor a maquiagem. Eu faço assim, eu prefiro assim. Eu sinto como se a proteção solar ficasse mais resguardada, digamos assim. Então, eu tô preferindo fazer desse jeito, mas fica ao critério de cada um. Se você quiser testar, achar que isso faz diferença, muita diferença, que prefere o primer logo antes da maquiagem, tudo bem, faz do seu jeito, tá? Eu tô contando a maneira como eu tenho usado o primer quando eu uso o primer. Bom, eu não vou fazer o uso dele na minha rotina, no momento, como tratamento. Vocês já acompanharam a minha rotina aí, como é que ela está. E eu vou fazer o uso desse produto quando eu quiser usar um primer de maquiagem. Quando eu quiser melhorar a aparência dos poros, melhorar, fazer esse efeito imediato mesmo, de disfarce de poros e de controle de oleosidade. Então, eu, Luciana, como tratamento, pelo menos agora, nesse momento, eu não vou usar. Mas eu quis trazer esse produto pra vocês logo na resenha, porque eu achei ele realmente diferenciado. Os produtos que eu conheço, que dão esse tipo de efeito, assim, aveludado, esse efeito de disfarce, os últimos que eu usei são cremosos, daqueles que você espalha, bisnaguinha, parecidos mesmo com esse bioderma aqui. Esse produto, nesse stick, eu achei bem legal, diferenciado mesmo, uma coisa diferente que a gente não vê sempre. A aparência cosmética dele, tanto aqui assim, como ele deixa a pele bonita, como também esse sensorial, esse cheirinho, o tanto que ele é agradável na pele, eu também achei um diferencial. Então, eu acho que dos produtos da Happy Beauty, realmente foi o que mais me chamou atenção desde o começo, e é o que eu acho que mais vale a pena. Então, eu quero passar pra vocês agora essa questão da parceria que eu tenho no momento com a Happy Beauty. Só pra deixar bem claro pra vocês, esse vídeo aqui não é patrocinado. Eu fiz esse vídeo porque eu queria divulgar a parceria. A parceria é o seguinte, qual que é a diferença? Eles me deram um cupom que vai valer de hoje, dia 6 de abril, até o dia 20. Só nesse período, tá? Esse cupom de desconto de 20 reais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não vou deixar aqui no vídeo, na edição, porque esse cupom pode mudar depois desse período, e aí é melhor você conferir aqui, porque eu vou atualizar na caixa de descrição desse vídeo, se por acaso essa parceria continuar depois do dia 20, e o cupom mudar, ou se tiver qualquer outro tipo de desconto e de promoção, eu vou atualizar somente no box de descrição desse vídeo, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão ter 20 reais de desconto com o cupom que vai estar aqui embaixo na compra de... em qualquer compra de produtos da Happy Beauty. Não só do Primer, como também qualquer outro. Não vou fazer resenha dos outros todos, pelo menos, só tô mostrando aqui agora nesse videozinho curto, que vem a seguir, todos os produtos. Se vocês gostarem de algum especial e acharem que vale a pena fazer resenha, me avisem aqui nos comentários que eu faço também. Esses são os produtos que eu recebi. Tem uma máscara de cílios muito linda, um batom que também é blush cremoso, um serum, ele tem ingredientes que podem hidratar e melhorar a função barreira da pele, e também ele dá uma iluminada, ele é bom pra uma pré-maquiagem também. Um iluminador, o primer, que eu tô mostrando hoje no vídeo, e um corretivo iluminador. Todos os produtos que são maquiagem, além de maquiagem, oferecem algum tipo de benefício pra pele, ou uma hidratação, um antioxidante, alguma melhora na função barreira na pele, coisas desse tipo. Depois de conhecer os produtos de perto, eu compraria a máscara, o corretivo e o primer. Mas se for pra escolher só um produto da Happy Beauty pra comprar, com certeza eu compraria o primer, porque eu achei o produto mais diferenciado. Ficou bem claro pra você? Se ficou alguma dúvida em relação a essa questão aí de parceria, de desconto, vocês podem deixar aqui no comentário, nos comentários aqui desse vídeo. Eu tô usando o Lip to Teak, que é esse produto aqui. Ele é um batom em creme, né? Você usa... ele tem aquela aparência de blush em creme, que a gente vê muito, né? E aí você pode aplicar. Eu achei ele lindo nos lábios. Teve um vídeo aqui no canal também recente que eu tava usando ele. Teve até gente que me perguntou. Ou então você pode aplicar, assim, na maquiagem mesmo, pra dar uma corzinha, funciona como um blush cremoso. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu realmente tô colocando esse vídeo aqui com essa resenha, porque esse produto é muito legal. Se ainda ficou alguma dúvida, se você ainda quer tirar qualquer dúvida a respeito dos produtos da Happy Beauty, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo vídeo.